Começando o dia com Pascual. Vem, Pascual, vem. Ele está chegando. Vem logo. No ar. Com Pascual, é mais gostoso. Bom dia, povo. Bom dia, galera. Bom dia, Brasil. Bom dia, Via Láctea. Via Láctea com o leite em pó, com o leite de 3% de gordura, desnatado, semidesnatado. Tem o semidesnatado também, né? Tem dessa? Tem semidesnatado. Leite desleitado tem também. É difícil, não. Meia nata. Ele só põe meia. Só põe a meia pra ser... É, só põe meia. Eu não sei como é que coloca meia nata no leite. Meia gordura, meia nata. Porque ou vai ou raja, né? Ou é ou não é, né? Não tem nem termo. Até porque o índice de gordura no leite não é essas coisas, né? É 3%. Quer dizer, 3% num litro, tem muita água aí no leite. Ah, os dois compadres na beira do rio. Ainda bem que é água, né? Ainda bem que é água, porque eles já estão colocando tanta coisa no leite. Ah, mas porque tinha dois compadres sentados na beira do rio. Aí um virou pro outro e falou assim, compadre, sabe qual que é o meu sonho? E aí ele falou, ok, é que esse rio aqui fosse tudo leite. Uai, por que isso aí? Ele falou, mas não pode isso. Eu falei, mas por que que não pode? Uai, porque o negre não ia arrumar água pra pôr nele. Não pode não, uai. Sem ter um cardiquim pra nós poder batizar o negócio, aí ia ficar complicado o negócio. Eu falei, é, tá complicado o trem desse jeito, hein? E tem aquela do Mussum também, né? Se o Mussum chegar no bairro e pede um copinho de leite, aí o cara chega e fala, não, não tem. Ah, não, me dá leite, gança. Ah, não tem. Me dá leite, não sei o que, não tem. Não tem. Aí chega e fala, gente, me dá essa cachaça. Você tá de prova que eu tentei tomar leite. Tentei. Eu até queria tomar leite, vocês viram? Briguei muito. Tem leite de unicórnio cor-de-rosa da Tailândia? Não. Tem leite de cobra azul da Tasmânia? Não. Tem leite de vaca amarela da... Como é que fala? Do Canadá... Como é que chama aquele lugar ali? Depois do Canadá, lá pra cima, lá? Ah, Pirapora. Também tem não, vai. Então me dá cachaça mesmo. Não consegui, eu sei, isso é um próprio. Eu tentei tomar leite, tentei. Pirapora é do Canadá mesmo, você conversar no Rio, lá fala, vem Canadá. Aí, tem o Pirapora. Não, a piada já foi boa. Não estraga não, porque ela foi... Ela foi no momento ali, ela teve o time, ela teve o time. Não estraga o timing da piada, não. E também tem aquela, vem cá pescar. Oi? Vem cá nadar e vem cá pescar. Vem cá nadar. Vem cá nadar. Eu acho que o país é um rio gigante, né? E ele, vem cá nadar. Aqui, vê aí a sua missa na meia-noite. Ah, hoje tem datas importantíssimas, pessoal. Hoje tem datas importantíssimas na missa da meia-noite. Vai abalar a estrutura hoje. Vai abalar, vai abalar... Vai abalar na balada. Vai abalar geral. Exatamente. Porque hoje é o dia nacional da música. Ah, hoje aí não. Então aí abalou. Inicia essa semana da música. Aí abalou. Não, foi ontem. Então, mas inicia essa semana da música. Não, mas não... Pode ser hoje também. Pode ser, mas foi ontem. Mas faz parte toda semana. É, mas foi ontem. Não, mas ontem foi da música. Só que agora a gente vai começar a dividir por gênero. Eu vou decidir isso agora. Então hoje é o dia do pagode. Na verdade foi do domingo, né? Porque a semana começa no domingo. Então se a semana é da música, começa no domingo. Não, mas talvez comece hoje e termine na segunda-feira que vem. Não, não faz sentido. A música é assim, a música é transgressora, Pascual. Não, não faz sentido. A música... A semana começa no domingo e termina no sábado. É porque você tá muito preso aos detalhes. Seu problema é isso, Pascual. Você faz sempre o feijão com arroz. Não faz eu começar a abrir boca agora cedo, senão. Você faz sempre o feijão com arroz, Pascual. Você não inova. Hoje é o dia nacional da tolerância. Pra você, Pascual. Hoje é a data especial pra você. Então tá, vai. Fala o que você quiser. Fala o que você quiser. Fala a vontade. Hoje eu vou ser tolerante com você. Vou tolerar. Tolerá-lo-ei. Nossa senhora. Opa. Tolerá-lo-ei. Você tá com um ex-presidente aí. Ô, Temer. Como é que chama esse negócio mesmo? Isso aí é próclase, ênclase, mesóclase. É misóclase, misóclase, misóclase. Hoje é o dia do mar. Você tem saudades do mar, Pascual? Eu tenho. Você fica na beira do mar vendo, assim, pôr do sol? Não, é do mar Cardoso. Que ele fazia horóscopo na rádio. Eu tenho uma saudade do Omar. E do Osmar também. Ah, tá do Osmar também. É, o Osmar Contato que tinha na rádio. Que não vendia nada, gente. Isso era uma briga pra tentar vender os troços e tal. Era o Osmar. O Omar e o Osmar. Ah, o Osmar também. O Omar Cardoso e o Osmar Contato. Ah, então é deles mesmos. Deles mesmos que eu tô falando. Hoje é o dia da pátria. Mas lá na Síria, também uma outra data importante, é o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. É uma lei também de 2015 no Brasil que comemora essa data pra lembrar também sobre a prevenção à dislexia, né? A atenção à dislexia em mil... Como é que faz? Dislexia tem remédio, né? Tem que tomar um remédio de... É, mas é sempre bom prestar atenção... Tem gente de dislexo. É, é sempre bom prestar atenção, principalmente quando é criança, né? Que sofre bastante. Muitos pais não conhecem ou ainda tratam de uma forma errada. E muita criança sofre com isso. Por isso é importante a gente ter essas datas pras pessoas ficarem cada vez mais conscientes do que é a dislexia. Quais são os prejuízos que ela causa. E também do descobrimento rápido, até pra se tratar de uma forma mais correta, né, Pascoal? Em 38, o químico suíço Albert Hoffman sintetizava o LSD, Pascoal. Olha pra você ver. O quê? O ácido... O... Lissérgico. Acetil salicilífero. Pode ser também. Ah, o LSD. É o ácido lissérgico. Em 45, era a fundação da Unesco. A galera viajou demais nesse trem. O outro se viajou. Literalmente. Década de 70, final da década de 70, década de 80, putz, Grilo. O pessoal em quase 15, fundação da Unesco, também uma outra importante data. E aniversário de antes famosos, o Saramago, escritor português, o William Bonner, jornalista. Já deu boa noite pro William Bonner? Já. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Não, eu já dava boa noite desde o Cid Moreira. Desde o Cid Moreira. Do Cid Moreira, boa noite. Tinha aquela época que o Jornal Nacional entrava às 8 horas da noite em ponto, pontualmente, todos os dias, every day. A programação da televisão era feita de trás pra frente. Não, mas que é de frente pra trás. Você fazia 8 horas da noite, entrada do Jornal Nacional. Daí você programava a emissora toda pra trás. Ah, então a primeira era o jornal. É, você programava a emissora pra trás. Tudo que acontecesse durante o dia tinha que culminar em 8 horas da noite. O Cid Moreira está falando, é, 8 horas. Boa noite. 8 horas. Eu tinha um avô meu que não gostava de nada de novela. Achava ruim todo mundo assistindo novela. Só que ele gostava de assistir as notícias. Então ele começava desde 5 horas, se preparava pra assistir a notícia, sentava na frente. Sentava na frente da televisão. E ficava esperando notícia. Aí ele falava assim, opa, você tá assistindo novela? Não. Tô esperando notícia. Tô esperando jornal nacional. Ah, eu sabia que começava 8 horas. É, as novelas ficam passando aí. A culpa é minha, né? Eu não sei porquê. Expõe. É, eu até não gosto nada de novela, mas tá aí, ué. Deixa ela aí. Hoje é aniversário também do Tiro Limpa, o filho do Tiririca. Ah, esqueci o nome dele. É o Tiririca, que é o pai do Tiririca. E que também hoje em dia tá fazendo até mais sucesso que o pai se bobear. E da Carla Pérez, a cantora brasileira. Que o Pascoal tem vários posters da Carla Pérez. E dança igual ela até hoje. A Carla Pérez, eu tenho uma lembrança dela muito romântica. Opa, não fala das suas homenagens não, Pascoal. É, não, é uma imagem muito romântica dela no SBT. Né, apresentando um programa no SBT. Eu não lembro o nome do programa, eu não trouxe lá. Aí a pessoa tinha que soletrar o negócio. Ah, fantasia? Era fantasia? Acho que era fantasia. Ele falava assim, letra I de escola. Não, isso aí eu sou letrando? Era um tipo um troço desse aí. Eu lembro desse troço. Letra I de escola. Não tem errado ela não, tá? Meu Deus do céu. Não tem I na escola. Ela podia ter errado qualquer outra palavra, mas a escola era terrível. Tem uma outra também, você já viu essa? Do Via Láctea. O Via Láctea é qual? Uma marca de leite? Vai, você vai pagar uma marca de leite. Cara, tem cada pérola disso. Tem uma também lá daquela mega senha na RedeTV. Aí, mega senha é o seguinte, a pessoa tem uma palavra, só que você não pode falar a palavra. Você tem que falar palavras antônimas a ela e você tem que descobrir qual que é a palavra. Então, por exemplo, te dá uma palavra microfone. Você não pode falar microfone, mas você fala pedestal, rádio, locutor, até a pessoa entender que é o microfone. Aí a Geise Arruda, aquela sub-celebridade, vamos dizer assim, a Geise Arruda ganhou a palavra cagado. Aquela tortuga assim. Ela achou que era cagado. Não! Borrado! Veneno! Ela tentando achar a senhora. Borrado! Fedendo! Descendo pras pernas! Barrarrom! E o Marcelo lá, o apresentador, rachando o bico. Ele é sacana, ele não é nada bendo aqui, cara. A gente podia fazer um mega senha um dia aqui no programa do Pascal. É, fazer só com palavras de duplo sentido. É, e os ouvintes mandam pra gente as palavras e a gente faz aqui. 5 e 13 agora, 5 e 13. Das AQ6, menôquetos para meia hora. Você disse que hoje é o dia da pátria na Síria. Na Síria, exatamente. Ah, tá. E eu adoro pão sírio. Oi? Eu adoro pão sírio. Vai, 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 vai. É bom, né? Vai, vai falando. Cara, pão sírio é bom demais. O que mais que é bom na Síria? Eu também gosto. É... O grão de bico. O grão de bico é da Síria? Não, mas é o que passa no pão sírio. Que bico, que bico. Não interessa. É daqui a slada ali. É verdade. É, o que você passa no pão sírio é o que? É grão de bico. Sabe o que o grão de bico chama assim? Que a mãe dele xingou e falou, sai fora grão de bico. Ele fez um, fez um biquinho e aí ficou assim, ah, seu grão de bico. Foi isso. Não foi não? Aqui, eu tô indo embora. Senta aqui, Dó de Caetor. Eu vou embora pra casa. Depois você se justifique com a direção da empresa aí, que eu não vou permanecer. Eu vou ganhar prêmio. Então ele só chamava grão, porque... Menino grão, né? Menino grão. É, só virou de bico depois que fez o bico, né? Você fez isso pra mãe dele. Não, esse é o Costinha. Esse não é o grão de bico, é grão de beijo. Grão de Costinha. É, grão de nariz, que nariz. Ai, gente, vou te contar a verdade. Hoje, terça-feira, dia 16 do 11, é com o ano quase acabando, né? Nossa, graças a Deus. Natal já tá logo ali, o povo já tá sonhando com o carnaval. É, gente, brasileiro tem jeito mesmo, não, né? Nós, nós brasileiros, somos uma raça muito diferenciada mesmo. A turma já tá pensando no carnaval, e o povo ainda tá falando nesse negócio aí, né? Que pôs a gente dois anos de molho. Já fazia dois anos agora. Já fazia dois anos, verdade. Já fazia dois anos que nasceu de molho. Foi justamente o aniversário, cara. Que loucura. Março? Foi 15 de março. Começou o ciclo. Começou? É. Duas coisas que abalaram o mundo. Isso e o meu nascimento. Sim. Um negativamente e outro positivamente. Não tô falando como. Vamos botar aí pra escolher qual, quem é quem nessa parada. Deixa quieto. Qual deles é o que tá, o que tá agradando e qual que não tá agradando. Deixa quieto. Qual que foi que abalou, abalou geral, abalou. Como é que é, gente? Tem um negócio do abalou. Abalou abalada. Não, não é abalada, não. Abalou não sei o quê. Tem uma expressão aí nesse, né, nessa parada. É que você não é jovem, né, pessoal? E hoje é terça-feira. Oi? O problema é que você não é jovem, né? Você é mais velho. Então, se você falar abalar com você, não gomila. Aí é pior, que aí eu vou ajuntando tudo que já passou. É igual com o vizinho, né? Ó, ontem, foi ontem não. Foi domingo. A gente tava fazendo uma comprazinha básica, né? Dessa de casa. Aí a minha mulher viu um chocolate. Opa! Aí... Eu senti nesse opa aí uma... Uma felicidade muito grande. É. Aí eu vi um chocolate, né? Ela viu o chocolate e falou, ó, que chocolate legal. O chocolate deve ser novo, né? Tá com preço bom e tal. Aí eu rolei pro chocolate e falei, ó, eu conheço esse chocolate desde que eu era menino. Qual que é? Aí eu falei, desde menino que eu conheço esse chocolate. Uai, mas ele é antigo assim? Eu falei, é, esse chocolate não é novo, assim, né? Não surgiu agora, não é lançamento, não. O chocolate chamava Malmé. O chocolate chama Nogebauer. É antigo. Nogebauer. Eu conheço desde criança Nogebauer. Aí eu fui ver ontem e falei, gente, deixa eu ver quando é que é esse chocolate, né? É de 1800. Caramba! Como é que escreve? Nogebauer. Escreve Neugebauer. N-E-U-G-E-B-A-U-R. É isso mesmo. 1891. 1891. Falei, caramba, eu sabia que não era novo, mas não sabia também quem era com a da minha idade, não. Ah, tá sendo engenheiro, né, pastor? 1891. Os caras vieram da Alemanha, né? Os primeiros lá. Ah, mas eles reformularam a marca agora também, né? Deixaram ela mais cheia de rococó. Deve, deve ter feito isso várias vezes pela história. O negócio tem mais de 100 anos, né? 1891 tem 100 e porrada. Falei, caramba. E aí você, não, você achou que era nova, tava com preço promocional e tal. E é brasileira, cara. É, os caras são alemães, né? Eles vieram... A fábrica lá no Rio Grande do Sul. É a principal, tem outra no Rio de Janeiro. É... E aí eles vieram de lá, imigrantes, e se fundaram aqui. É mais ou menos como o chocolate, o Harshaies. Ah, é verdade. Aquele americano que fez o chocolate cremoso. O objetivo desses irmãos no Jebover aí também era fazer um chocolate cremoso. Tipo com leite suíço, chocolate cremoso. Nossa, só quanta conversa, fiado. Sabe, tem uma outra marca que eu fiquei, assim, espantado. Aquela de sorvete, a Häagen-Dazs. Se você for procurar, a Häagen-Dazs é uma palavra que não existe. Foram descendentes de pessoal dos países nórdicos ali, que foram pros Estados Unidos. E resolveram criar uma marca de sorvete. Mas pra dar uma pegada de importado, eles criaram uma palavra como se fosse dinamarquesa ali. Dos países que eles me deram, agora não vou lembrar, norueguês. Acho que é norueguês. E eles criaram a palavra Häagen-Dazs, que não tem nada a ver com nada. E colocaram lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal ficou falando, nossa, é puro lá da Europa, lá daquele lugar frio. Mas na verdade não, era feito nos Estados Unidos mesmo. Foi ficando caro, foi ficando caro por conta disso. Até hoje é um milhão de reais um Häagen-Dazs. Um potinho desse tamanzinho é um óleo na sua cara. Meu Deus do céu, eu não troco o óleo na minha cara, não. Não, não, não. Mas é diferente, o Pascoal, é gostosinho. O Häagen-Dazs é mais ou menos a mesma história. Também? É. A história do Häagen-Dazs é uma história complexa. Tava... O History fez uma sequência aí, né, dessas histórias. Esse do Naudenbauer tem um... 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 Como é que fala? Um chocolatezinho que é em formato de vaquinha. Chama Mumu. Aí tá com a vaquinha no formato de chocolate. Você come a vaquinha. É, teve gente que fez isso já quando era pequeno. Quando era criança. Lá no interior. Você tá falando do sorvete qualquer? Não, comer vaquinha. Não, não, não. Não, querido. Ah, grego. Eu tô falando do chocolate, caramba. Ah, do chocolate. No Jebauer. Não, não é um secreto. Não, da outra marca. Hershey's. Ah, é isso aí. O que que enrola com a Häagen-Dazs? Me tira essa imagem da cabeça. A história da Hershey's é legal pra caramba. O cara queria fazer um chocolate bem cremosinho, assim, que sempre estivesse cremoso. E aí tinha que fazer com leite puro, porque o chocolate era feito com leite em pó. Uhum. E ele queria fazer com leite, né, líquido, líquido. E aquele leite vindo da vaca ali mesmo. Nada de nenhum tipo de processamento, não. E aí teve um trabalho, mas mandou o químico embora. Que isso? Construiu uma cidade em torno da fábrica dele. Um negócio de doido. A história é muito legal. Deu certo? Deixa eu tocar, mas deu, ele tá aí até hoje. Isso é um spoiler, Pascoal. Ele tá no mundo inteiro. A Hershey's já tá no mundo inteiro. E por que ele é barato? É uma coisa que eu sempre bato o pé nisso aí. Por que o suflé no metrô é mais barato que o suflé nas lojas? Por que o pessoal consegue vender o suflé no metrô mais barato? Porque ele não paga imposto. Como assim? O cara no suflé não paga imposto. Não, beleza. Mas é muito mais barato. O suflé não... Mas você já viu o imposto dessas coisas? 40%, 50%. Tem a máfia do suflé. Eles tentam empurrar o suflé pra gente no metrô. Vai empurrar o suflé no metrô. Tem música agora não, Pascoal? Tem música. Vou tocar o Projota aqui, ó. Ô, Thiago Tonei. Sim? É, conte-me alguma coisa. Fala pra mim qualquer negócio. Deixa eu ver aí. Qualquer negócio? É, alguma coisa pra entreter aqui. Porque o nosso freezap aqui está falhando. Ah, teve essa? Ele tá igualzinho o Arley. Meteu essa, Pascoal? Ele falhou. Ele falhou. Mas que boa pergunta, Pascoal. Até porque você me criticou algum tempo atrás que eu conversava comigo mesmo. E ontem eu li uma matéria... Não, não foi nem crítica não, porque eu também já fiz isso. Foi um alerta, né? Dizendo, ó, tá ficando maluco. Ó, isso aí é... Eu já passei por isso. Tem cura não, hein? Tem cura não. Você vai ser obrigado agora a acordar todos os dias, 5 horas da manhã. Vai ser seu castigo. Mas, Pascoal, eu fiquei sabendo de uma fonte fidedigna que quem conversa consigo próprio e consigo mesmo fica mais inteligente. Sabia dessa, Tiago? Sabia. Ó, parabéns, Tiago. Ó, que ótimo, Tiago. Que boa pergunta. É. A pessoa que conversa e se responde, ela fica mais inteligente. Ah. Entendeu, Tiago? Não, parabéns, Tiago. Ó, que excelente pergunta. Sabe o que me contou isso? Agora eu vi, eu tô sentindo por que que eu sou uma pessoa brilhante. Nossa, é. Não. Não, você é brilhante, você é branco pra caramba, Pascoal. Você não pode ficar no sol. Esse que é o seu problema. Olha, que legal. Gente, eu estou... Sabe quem me contou isso? Foi o brilhante Rodrigo, que é o produtor da Tieta. Então, parabenizá-lo. Ele conhece muito sobre isso. E isso também é outro biruleibe total. Que tem uma dupla personalidade. Então, assim, o Rodrigo, o produtor da Tieta, que me contou isso. Mas não é isso que eu queria falar, Pascoal. Eu queria falar... Eu percebi. Você tá me enrolando. E o coisa que tá enrolando a gente também. Então, o que eu queria falar é sobre a Amy Winehouse, Pascoal. Ela é a cantora do Rehab e de várias outras grandes composições. Eu falei algumas semanas atrás que ela teria seus itens leiloados, seus itens pessoais. E olha quanto que foi leiloado o vestido da Amy. O vestido da cantora Amy Winehouse, que usou no seu último show realizado lá em Belgrado, na Sérvia, em 2011. Foi vendido por 20... Ó, 20. Eita. 243 mil dólares. Equivalente a mais de 1 milhão e 300 mil reais. Segundo informações da revista britânica Inemay, O vestido que ela usava em sua última apresentação, de grife Temperley London, foi vendido por 16 vezes mais do que o valor inicial. O arremate aconteceu durante o leilão de peças da falecida cantora em Califórnia, nos Estados Unidos. Cerca de 800 itens pessoais da artista foram leiloados. No total, o leilão arrematou mais de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, somando com itens da cantora do hit Rehab. O valor foi para a fundação Amy Winehouse, criada pelos pais da cantora, para ajudar jovens com problemas de dependência química. Então, é claro que é uma atitude muito bonita, foi leiloado alguns itens dela com um bem pontuado, para ajudar instituições, a própria instituição da Amy, né? Que tem uma campanha muito bacana, mas o que me espantou foi alguém gastar mais de 1 milhão e 300 mil reais em um vestido, Pascoal. Claro, que é um item histórico, o último vestido que ela usou, mas 1 milhão e 300 mil em um vestido, é muito caro. A pessoa nem olhou se serve nela, né? Eu acho esquisito, não é nem esquisito, é assim, é porque que, né, ela tinha um vozeirão e tal, aconteceu, e cantava maravilhosamente bem, aquela coisa toda. Mas, ela não... Você acha que ela ficou maior do que a música dela? Eu acho que ela ficou. É, eu entendo. Porque essa coisa, né, ela cantava, mas teve gente que teve uma carreira muito mais longa, com muito mais músicas, diga-se de passagem. Meio que valorizaram bastante. É, eu acho que a questão dela extra-palco chamou muita atenção, né? Então, transformou ela em algo maior. Mas é uma carreira que foi atrapalhada por toda essa complicação, mas seria uma carreira brilhante, né, Pascoal? Pela voz, pelas músicas. Então, fica aquela sensação assim, ó, poderia ter sido mais. Poderia ter sido, isso com certeza. Com certeza poderia ter ido muito mais além. Então, é o seguinte, Pascoal, eu não vou comprar vestido da M Money House pra você de um milhão e três milhão, mas eu tenho um brechão aqui que vende por dez reais, um vestidinho top. Até porque eu não ia servir pra mim, não. Se bem que era bem capaz de servir, que tanto ela quanto eu, nós dois não tem bunda. Todos os dois, é, igualzinho. Você não tem bunda, não é, Pascoal? Então dá isso pra mim. Mas nós parecemos nadadores. Nada de frente, nada de costa. E morre na praia. É, e morre na praia. E eu vou te contar, ela também era uma falta de bunda danada também, né? Não, mas eu vou falar com você, você com um tubinho vermelhinho, viu, Pascoal? Você ia ficar espetáculo. Um tubinho? Um tubinho, um vestidão vermelhinho. Só se for um tubinho desse PVC mesmo. Entrar dentro de um tubo desse PVC, fica lá dentro. Você entrou pelo cano. É, só se for assim. Porque se não for, não vai ralar. O Mário, não entra pelo cano. Aí, Pascoal. 5 horas e 38 minutos. Aqui, gente, aguenta aí que o WhatsApp tá parado, tá? Então, não... Ah, o... Alô, Marcos Zuckerberg. Eu até, antes do WhatsApp sair do ar aqui, eu recebia a mensagem do Júdice, eu acho que é o Júdice de Araruama, falando que é o Abalô Bangu. Abalô Bangu. Abalô Bangu, que é da... Como é que fala? Da Galinha Pintadinha. Tem essa no Galinha Pintadinha? A Galinha Pintadinha... A Galinha Pintadinha Mini tem... Abalô Bangu. Por que que você fica assistindo isso, Pascoal? Oi? Por que que você fica assistindo Galinha Pintadinha? Ah, porque o meu filho tem 3 anos de idade. 3 anos, vai fazer 4 anos de idade. Até como meu avô, eu não guardo novela, não. Eu fico esperando o jornal. É, mas... Você fica aí, né, vendo Galinha Pintadinha. A Galinha dá uma pintadinha na televisão, eu não tô lá. Toda hora que ela dá... Ó, pintou a Galinha Pintadinha. Tá lá, vamos nós assistindo a Galinha Pintadinha. Cara, e parece que é um transe, né? Parece que é um feitiço a criança, que a criança para de chorar na hora com a Galinha Pintadinha. E essa Galinha Pintadinha Mini é melhor do que a Galinha Pintadinha. Sério? Por quê? Qual a diferença? É mais engraçada, né? A Galinha reduzida? É. Com nanismo? Ela, o Galo Carijó e o Pintinho Amarelinho. Ah, essa eu não conheço. É um dos 3, a Galinha Mini. É muito legal. É muito legalzinhos. E aí a gente fica assistindo, né? Tô vendo. Esse boné é seu, sua blusa suscita, eu amo Galinha Pintadinha, só por causa do seu menino. É por causa dele lá. Você não ama o mesmo Galinha Pintadinha, não. Não, até que eu gosto. Sua casa é cheia de boneco de Galinha Pintadinha por causa do seu filho. Vamos ver. Ih, bicho, não vai. Não vai? O troço não quer ir de jeito nenhum. Você quer me emprestar aqui pra eu dar uma olhada? Eu acho que é melhor você tentar. Deixa eu dar uma olhadinha pra eu ver. O troço cismou de sair, saiu e não quer voltar mais ou menos. Deixa eu pegar o que você tá aí com ele na mão. Deixa eu botar uma música aqui, ó. Pera aí. Enquanto a gente tenta recuperar o WhatsApp. Agora parece que normalizou, que é o 0800-494-2120. 0800-494-2120. Ah, tá. Esse beta é aquele que não fixa mensagem lá em cima. Eu não sei como é que nós vamos fazer com esse troço. E o WhatsApp agora cismou, que agora tem que ser esse beta. Ah, não pode dar mais. É, ele não fixa, sabe? Aquele 3 lá que você pode fixar lá em cima. Ele não fixa. Não tá fixando é que não tá igual o gel, não. Não, 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 não. Ele não fixa. Aí toda vez que você precisa, você tem que sair procurando pelo meio do troço lá fora aqui. Ele não fixa mensagem. Já fixou o nome lá em cima. É trem difícil, viu? Eu vou te contar a verdade. É, esse pessoal do, como é que fala? Do WhatsApp, fica inventando história. Deixa eu ver, o Eder tá falando que ele demora mais fixa. Como assim? Não, não, não. E você tá falando do problema de eleição dele, com certeza. Ele demora mais fixa. Tem que esperar carregar. Como assim? Isso é o problema de eleição dele que tem, ele tá falando. Não precisa contar isso pra gente não, tá, Eder? O beta, eu sei, é o beta. É o beta. Ele deixou de beta, né? Vou tentar fixar o C aqui, ó. Fixar. Fixar a conversa. Aí, não é possível fixar a conversa, tá vendo? Não é possível. A opção de fixar a conversa no WhatsApp, web, computador, ainda não está disponível na versão beta para múltiplos aparelhos. É porque aqui tem mais de um aparelho ligado, entendeu? Não vai, não. É, ele falou que ele usa essa merda também. É, achei que era outro problema. É, não, é um, é um, o povo inventa, eu não sei porque que eles ficam inventando todo dia. Aliás, o WhatsApp é um, né? Que todo dia tem uma atualização pra encher o raio do saco. Todo santo dia eles têm que atualizar. Aí, aqui nesse aparelho aqui são dois WhatsApps. O 0800 e o outro normal da emissora. E aí, não, não, não dá. É, ele não, com dois assim, ele não fixa. Ele é, é, ele é, como é que fala? Ah, ele é assim, sabe? Ele faz igual o grão, né? É, ele é, ele é assim, sabe? Ele é sistemático. Ele é sistemático, vai ser complicado, sistemático, cheio de... Mania. Ah, não sei. Ah, por que que você quer que eu fixe? Sabe, é, ele é todo assim. É, eu devia ir pro, pro... Devia ir pro, pro, pro consultório do psicólogo. O que que foi? Ah, por que que você quer que eu fixe? Ah, porque eu preciso da, da, da mensagem fixada aqui, ué. Ah, mas, não sei, sabe? Eu acho que, assim, hoje, terça-feira, eu fixar? É, lembro. Mas, amor, eu preciso da conversa fixada aqui, ó. Tem três, três nomes aqui que eu preciso fixar daqui. Quem são esses três nomes? Não, agora põe na mesa. Quem são essas pessoas tão importantes, assim, que você quer fixar? É, eu. Ah, tá. Tá, tá, é importante. Ah, é, é, é. Eu vou tá? Eu mando as coisas, eu mando as coisas pra mim. Ah, é. Você é meio maluco, né? O Tiago Tonei, porque manda também pra produção do programa. E o Grua, que também manda pra produção do programa. Ah, eu não. Eu preciso dessas três pessoas fixadas aqui, ele não fixa. É, se eu tiver no meio, tá, eu deixo. Aí, se eu não tiver... Aí, se eu não tiver... Eu deixo. Aí, ele fica todo assim, ah, não sei se eu quero fixar hoje, não. As duas vezes que nós tivemos um contato, assim, mais direto até agora, ele não quis ceder, não. Não, mas a última vez que teve a briga com o WhatsApp, você apanhou, né? Você sabe. É, eu apanhei todas as vezes. As minhas brigas do WhatsApp até hoje devem ter sido umas 15 já. E todos os WhatsApps... Eu perdi em todos os rounds, velho. Todos os rounds. Não teve um round que eu acertei com esse WhatsApp. Ele sempre ganhou e ganhou feio. Ele sempre ganhou e ganhou pro nocaute ainda, o que é pior. É... Ô, você tá com a Série B, hein? Estamos com a Série B. Ah, Série B. Depois eu ouviu o que o Fernando Moreira aqui mandou pra gente, mas o resto da galera. Primeiro, vamos ouvir a rodada esportiva Série B, Série B, Série B, Série B. Rodada esportiva Brasileirão Série B. Série B, Série B. Fala, Tiago Tornal. Vamos lá, Pascual, vamos atualizar o Futebas. O que tá rolando no Futebas? Boa bola. É, uma boa explicação. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. É uma bola de futebol. A bola de... E redonda, hein? Como diria lá no interior, lá no sul de Minas, a época, uma bola de capotão. As bolas de couro eram chamadas de bola de capotão. Pascual sabe quem tá com a bola redondinha? Eu sei. O Botafogo. A fábrica de bola. A fábrica de bola. Também, pode estar. Inclusive, fechou uma fábrica de bola lá perto de casa, esses dias. Um abraço pro pessoal lá. Tava com a bola toda. Muito boa piada, diga-se passado. Parabéns. Parabéns. Vamos falar do Botafogo, que tá com a bola redondinha, porque o Botafogo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, meu Deus do céu. É, faltando três rodadas, o Botafogo conseguiu garantir a sua volta pra Série A. Na segunda-feira, o Glorioso derrotou o Operário, o Fantasma. Como é que faz o Fantasma, Mascual? Uh... Isso. O Glorioso derrotou o Fantasma. Não vai, Fantasma, não vai, Fantasma. Uh... Que Fantasma com boquinha de... Derrotou o Fantasma por dois a um de virada lá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Um abraço pra você, meu querido Eder Lopes. O volante Pedro Castro e o atacante Rafael Navarro marcaram para o fogão. Rafael Navarro, que diz o Eder Lopes, é o homem mais bonito do Rio de Janeiro. Foi você que falou. Ele falou com a amiga aí, no privado. Mais de 25 mil torcedores alvinegros estiveram presentes lá no estádio Nilton Santos e a vitória recolocou o alvinegro carioca na liderança da competição com 66 pontos. Oito pontos à frente do quinto colocado, que é o primeiro que tá fora do G4, com apenas seis pontos pra serem disputados. Ou seja, o Botafogo não é mais ultrapassado e tá de volta pra Série A. Agora o próximo objetivo da equipe comandada pelo Enderson Moreira agora é o título da Série B, claro, que pode acontecer no próximo domingo contra o Brasil de Pelotas. A matemática é simples. Pra vencer com uma rodada de antecedência, o Botafogo precisa vencer no Brasil de Pelotas e torcer pra uma derrota do Curitiba, que ao vice-líder assim os cariocas garantem a taça com uma rodada de antecipação. Será que vai dar fogão, Pascoal? Ah, vai. Nem que seja de quatro bocas. E Daco, né? É. Porque Daco é bom, né, Pascoal? É bom? Não, a marca é muito boa. É? Você gosta de Daco? Ah, eu gosto, mas tem outras marcas boas também. Eu prefiro Consul, Brastemp. Tem outras marcas, tem mais alternativas. Eu não tô falando, Marta, não, que até porque eu não tô recebendo Daco, né? Eu não tô ainda. Opa, com a bola... Você não tá recebendo Dada? Não, eu tô, não. Vamos falar do Vasco. Esse tá com a bola murcha. O Vasco tá com a bolinha murchinha, murchinha. E o Vasco continua com o jejum de vitórias na Série B. Nessa segunda-feira, o Vila Nova de Goiás e Vasco empataram em 2x2 lá no estádio do Oba, em Goiânia. Ninguém gritou Oba lá em Goiânia porque ficou empatado em 2x2. Os gols do Cruz Maltino foram marcados por Morato e Daniel Amorim. E o Vasco agora segue as seis partidas sem conhecer a vitória, Pascoal. Vem de quatro derrotas consecutivas, agora mais um empate. O Vasco não sabe o que é vencer, tem seis jogos, Pascoal. Gente, meu Deus, não acredito. E agora o Vasco, que já não briga por mais nada, está em nono colocado com 48 pontos. O Vasco não briga por mais nada, está só em ladeira abaixo. A situação está complicadíssima. E para fechar, falando o Cabuloso, o Cruzeirão Cabuloso, que só joga agora na quinta-feira contra o Sampaio Correia, mas se planeja para o jogo de volta no Mineirão contra o Náutico no domingo, quatro horas da tarde. O que o Cruzeiro quer ter de novidade nessa partida é o Rafael Sobres. Pô, Tiago, você não tinha falado comigo semana passada que o Sobres tinha se aposentado do futebol? Mas você não tinha falado para mim que ele tinha se aposentado do futebol? Após a partida contra o Brusque, o Rafael Sobres anunciou sua aposentadoria, falou que não jogaria mais, o pessoal fez aquela festa toda. Porém, o Cruzeiro criou uma campanha nas redes sociais, pedindo para o Sobres jogar a última partida para fazer aquela despedida merecida para o jogador, para dar aquela volta olímpica, agradecer a torcida comparecer. E parece que está surtindo efeitos, o Sobres está treinando normalmente com o grupo e deve sim jogar na última partida contra o Náutico domingo, quatro horas da tarde, no dia 28. O jogo é no dia 28, então deve sim ter o Rafael Sobres. Essa deve ser a novidade do Cruzeiro para as próximas partidas. O Rafael Sobres não aposentou, deve sim se aposentar contra o Náutico Pascoalito. Essas são as informações da Série B, que tem o Botafogo subindo, que tem o Vasco só caindo, e o Cruzeiro tentando trazer um rejogador de atividade. Só caindo. E tem aquele cara também, que a filha dele foi namorar com um japonês, usando. Aí o pai falou assim, não, você só pode fazer nheco-nheco quando você casar. Aí um dia eles foram namorar no quarto e o pai escutou na porta, só casando, só casando. E aí ele falou, ó, que bom, né? Minha filha falou, isso é só quando casar, né? Eu não estou ouvindo ainda. Eu não estou ouvindo isso aí. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Nome e sobrenome. É na primeira prosa guiada do programa. O Pascoal instalando o Telegram no celular. Ah, o Coisa falou assim, o Telegram. Aí, não, não, não. O lerdo do Pascoal falou comigo assim, é o telefone da rádio, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, é. Eu mesmo escrevi errado. Mas escrevi errado. Tá velho. Não, o pior de tudo não é isso, não. Eu estou achando que o nosso WhatsApp, nosso querido Marques do Kerbinho, ele está deslogando o WhatsApp, porque está caindo toda hora. A culpa não é do Wi-Fi. O Pascoal já ligou o Wi-Fi 200 vezes. O Gustavo de Pedro Leopold tem o sticker no Telegram. Ai, que gracinha. Ai, ai. O sticker dele? É. Ele tem um sticker, mandou um sticker. Ok. Ai, que gracinha. Um marmanjo desse. É. Esticar, esticar. É verdade. Agora, como é que nós fazemos pra botar... Telegram Web? É, é pra ler ele ali no coisa lá. Ai, só Deus. Aí. É, então vamos conversar com Deus aqui, pra ver o que nós podemos arrumar. E já voltamos logo depois. Peraí, 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 peraí. O programa do Pascoal. Pascoal. Começando dia. É, conosco. O cara tava... Chegou na casa do compadre dela, do amigo dele, falou assim, ó, eu vou falar uma coisa pra você. É, você chegou na cidade, eles tão acabando de almoçar. Ó. E ele tava, né, eles tavam tudo com o palito de dente na boca. Né, palitando dente depois do almoço. Aí todo mundo ali palitando dente, palitando dente. Falei assim, ô, você chegou no final, mas dá pra você comer conosco ainda. Aí o cara, não, não, só come conosco aí. É, a gente tá no final, mas dá pra você comer conosco. Não, 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 come, só come conosco. Ele falou, então tá, me dá só um conosquinho desse aí, de redondinho. Que isso, cara? Eu quero só dois conosquinhos desse aí, tá bom, não precisa muita... É, precisa muita coisa. É, precisa muita coisa, não. O conosco dele era o... Isso é código pra sexo, oi? Isso é um código pra sexo, conosco. Conosco. Eu sou conosco, vem, 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 vem. Ah, que coisa triste, meu Deus do céu, eu mereço. Eu mereço, com certeza eu mereço, eu mereço, eu mereço, aí. ó, o... Já tem o Telegram. Opa. Telegram também, o pessoal já fazendo contactos, no Telegram. Só que essa porcaria, tá com aquele barulhinho aqui, ainda tem que tirar aquele barulhinho, fica... É só contato, são inteligentes, terceiro grau. Night mode setting. É, tô toda hora fazendo esse... Notificações, deixa eu desativar as notificações aqui, desktop, play sound. Não, desktop pode deixar, né, o play sound aqui não pode. No desktop deixa, não tem problema não Ficou chique Telegram Muito chique, muito legal Gostei Sentiu firmeza? E é aplicativo também, não é nem coisa não É aplicativo É no navegador Tem Telegram também, mas não é no 0800 não É outro número Deixa quieto Seis horas e quatro minutos Terça-feira, depois do feriado A falta de assunto da nada Ninguém tem nada pra fazer Ninguém tem nada que fazer Tem que responder, sabe quem no meu Instagram? Menino Eder Lopes O Eder Lopes tá no seu Instagram O Eder Lopes me mandou uma mensagem assim Bom dia meu amigo Olha pra você ver a audácia da pessoa Ele respondeu assim Ei, você aí, o bota vai subir O bota vai subir E já subiu O Eder tá em festa Você acha que o Eder vai trabalhar hoje? Não vai O Eder vai ficar só lá Bota, bota, bota Bota fogo, não é Pensa coisa errada não É bota de bota fogo O bota vai subir Então assim, o Eder tá comemorando hoje Deve tá alcoolizado Deve tá pelas ruas Andando com a camisa do bota fogo Girando a camisa Então assim, comemorando Que ponto o ser humano chega, Pascual? Comemorar a subida de divisão Você, Pascual, que não tem uma subida há muito tempo Você sabe que não é se comemorar quando sobe? É o que você comemora Eu comemoro É hoje Você não conhece aquela piada do Juca Chaves? Não, qual? O cara falando Olha, porque a pessoa com a idade tal Quando tá na juventude Ele tem tantas eleições por semana Tem tantas, chega a ter tantas por dia Aí depois a idade tal Começa a ter por semana Depois por mês E aí chega numa época que começa a ter por ano É verdade Aí o cara lá no fundo Oba, oba, oba Uhul Gente, irmão, o que você tá comemorando? Ah, porque é hoje Uhul Uhul O Campeborá, que é hoje O Éder confirmou pra mim Que tá, Pascual Tá nas ruas O Éder confirmou Tá nas ruas desde ontem à noite Comemorando a subida de divisão Então, assim O Éder tá, tá Gente, você encontrar o Éder Lopes na rua Chame a polícia, os bombeiros Prendam o Éder Lopes Que tá fazendo Tá fazendo a ruaça nas ruas Comemorando Por causa do Botafogo A subida do Botafogo Hoje Aqui, ó Ó, o Felipe Santos do Rio de Janeiro Mandou aqui um bom dia É... Sobre o preço do peru Que nós falamos ontem O Tonei disse que Representa a união da família O peru representa a união da família Eu acho que seria a discórdia Também pode ser Imagina Parcelar um peru em doze vezes No cartão de crédito Não era melhor substituir pelo pato Pode ser Mas o pato grita muito Eu não sei se o Juliano ia concordar Ah, concordo Eu não sei se o Juliano ia concordar Mas a gente pode tentar substituir Ao invés de comer o peru Comer o pato É sempre ele que paga o pato É... Vamos lá Vamos passar lá no supermercado mais tarde Vê como é que é que é Ô, Thiago É... Sabe tudo? Por acaso você já viu ovo de peru? Oi, nunca vi não Graças a Deus Não? Não Se quiser me apresentar, pessoal Eu vou te manifestar Não Isso é um minuto mais carinho Gente, deve ser um minutinho Que eu tenho um serviço pra fazer ali Já volto Pera aí Não, não, não Pera aí Não, deixa eu aqui Vou mostrar pra você O ovo de peru Você não conhece Eu vou te mostrar Pera aí Calma Deixa aqui Bom dia Bom dia, bom dia Pascoal Bom dia todo mundo da rádio aí Bom dia Bom dia os companheiros ouvintes aí Bom dia O sol chegou em São Pedro Opa O sol, final de semana Minerada se divertiu Vem pra Canadá, garotão Vem pra Canadá, garotão Aliás, agora de manhã Eu vi um bate e volta Despejando a galera Opa É, em Venda Nova Aí vai descendo aquele, né Aquela, a galera da farofada Com o menino enrolado no cobertor Porque tá de madrugada Já foi mescola Já tá ali na aula, né É Já o moleque enrolado no cobertor A outra em pé enrolado numa outra manta E uns três com travesseiro na mão Que leva travesseiro na viagem E aquela coisa Aquele monte de gente no ponto lá Cada um esperando um Uber Pra poder levar pra casa, né E saiu de Cabo Frio no calor Chegou aqui, hoje tá friozinho agora de madrugada As crianças chorando no ponto de ônibus Essas coisas que acontecem Essas coisas que acontecem E sempre tem que ter uma piadinha, né Quando você tá no ponto de ônibus O pessoal fala Ih, você tá no ponto, hein É Sempre tem uma piadinha Eu devia ter feito isso Passar a perna do pessoal Tá lá na Gente, vocês estão no ponto, hein Aqui, ó O Telegram tem um defeito Ele não tem o Telegram Business Como é que é? Ele não tem o Telegram Business Ah, pra 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 gente colocar o 0800 nele Verdade Só tem o do Telegram Normals Só o Normals O Elan de Carvalho É De Sete Lagoas Até que enfim Feriado prolongado Orlando, aí vamos nós É o Orlando, meu primo Igual na roça Que feriado prolongado Acabou o feriado prolongado Tem mais feriado? Tem, não tem mais não Agora é só Natal, ué Ah, não sei que ele vai alongar Até o Natal, né Pode ser Só pelo que eu saiba Agora é só Natal Não tem feriado Mais feriado, não Tem mais feriado, não Não Não, porque tem O aniversário de Belo Horizonte Mas aí junta com o dia De Nossa Senhora É, como é que fala? Da Assunção de Nossa Senhora Que é E fica por aí Não sei se você sabe Mas a nossa querida emissora Não está em Belo Horizonte Então, não se aplica essas leis Aplica? Ah, não aplica não Não aplica Porque aplica no bumbum de Belo Horizonte Lá É injeçãozinha Espaia O O Fernando Ferreira Bom dia, Pascoal e Tiago Aqui, ó Daqui a pouco ele vai fixar Fica só quietinho É só esperar Tamo junto Vai que isso Vai não, vai não Não vai não Esse WhatsApp Beta Não fixa o troço lá em cima Ele é traiçoeiro WhatsApp Beto? WhatsApp Beta Ah, tá A esposa dele Beta Ah, a esposa Um abraço aí, Beto É, Beto Tá acontecendo Eu acompanhando a gente aí, Beto Beta Ômega Pascoal, eu nasci no dia de São Cadeado Dia 15 de março Não, não existe, não Pergunta o Tiago É o aniversário Se ele é pé frio também Por quê? Até o signo Além de ser o último Só fala merda Então é, exatamente Você também é assim? Eu só falo merda Ô, Justi Bibi Pera aí um pouquinho Que nós estamos conversando aqui Não entra no assunto Não é da sua conta É, não é Eu sou 15 de março também Quem falou que nasceu em 15 de março? É o É o março lá de Como é que chama? É de Itaúna Ah, então Então fechou aqui, ó É, não, é Cláudio Ô, Cláudio Pra gente economizar Vamos fazer a festa juntos, entendeu? Ah No dia 15 a gente combina Divide, cada um leva refrigerante Cada um leva e faz a festa juntos Porque economiza Você vai lá em Itaúna? A gente faz no meio do caminho A nossa cidade é no meio do caminho Não, em Itaúna é pertinho É Não é longe, não É É antes de Divinópolis É pertíssimo Pertinho ali Dá pra ir a pé E da família é grande Ele falou que ele é pé frio É E até no signo O signo é o último a ser falado É o peixe Verdade É o último a ser falado É o último a ser falado O horóscopo O horóscopo O horóscopo O peixe é o horóscopo A gente já tá até cansado Ninguém nem presta atenção mais no peixe É interessante que antigamente As coisas começavam em março Março, abril Como assim? Um ano que eu estava em março? Depois que começou a passar Você nascia em março? Você nascia em janeiro, é Virava dia 31 de dezembro Já começava em março? Não, começava em abril Hã? É Nossa, você tá maluco? Não, eu tô te falando Como sim? É, era em abril Aí depois que começou Essa viadagem de janeiro Dia 1 de janeiro Você é que foi isso? É... Na Grécia e tal Ah tá Eu lembro disso Eu era novinho na época Mas eu lembro Chamava de menina ainda, né? Eu era menina ainda Quando fez o calendário gregoriano e tal Aí o pessoal lá tava Isso era discussão em praça Aí o Sócrates chegou lá na praça Eu lembro do Sócrates E depois veio jogar no Corinthians, né? Na época ele discursava lá na praça Lá em Roma e tal Aí o Sócrates O ano começava Os troços começavam em abril Caramba Não era... Era abril É tudo uma convenção, né, Pascoal? Assim, o calendário é uma convenção Eu tava vendo esses dias A gente falou aqui Nas datas memorativas Aí veio o Gregório E fez essa sacanagem Foi depois foi pra porta de fogo Isso é coisa do Gregório É o Gregorinho A mãe dele vivia batendo Porque tudo é uma convenção Por exemplo, um dia desse pra trás Eu li Que foi a data Quando foi estipulado O tamanho do metro Olha, deixa eu ver Foi estipulado O metro, gente A gente acha que... Ah, quanto que é um metro? Um metro é um metro Não tem isso aí, não Um metro em si A quantidade de medidas É uma coisa que é estipulada É Não quer dizer que tá certo Um pé É Um pé também era medida O pé do rei Do rei Aí cada país era um pé A polegada, a mesma coisa Então assim É tudo uma convenção O calendário Ah não, o quilo O quilo é um litro d'água Hoje só é terça-feira Porque a gente acha que é terça-feira Na minha cabeça, por exemplo Hoje é sábado Eu não vou trabalhar mais Aqui o Thiago Tem gente mandando mensagem Quem sabe do outro número Ele tá mandando mensagem No Telegram também Aqui, deixa eu falar O... Aham... O Zap voltou Nem percebi Voltou Ah, será que tava geral? Eu acho que caiu geral Porque ele tava indo e voltando Tava indo e voltando Ah é? Tava, eu acho que tava caindo O... O Altair do Tijuca em Contagem Falando Será que voltou aí? Porque... O... O daqui voltou Bom, não sei, né? Tá chegando algumas mensagens aqui Mas tá chegando pelo Telegram também Uhum O Telegram O Telegram O Telegram É... E não é free Telegram É... A gente tá cobrando, né, Pascual? É, o Zap é free Aí vocês mandam pra mim um pic É, aqui ó, o... O Cláudio O Cláudio, Cláudio, Cláudio de Itaúna O famoso Cláudinho É... Falou assim Vamos tomar um açaí? Opa! Isso é um convite? Não, eu acho que ele tá me sacaneando Por quê? É porque a última vez que eu fui em Itaúna Eu fui com a minha esposa lá em Itaúna Então eu fui fazer um trabalho lá Na encruziada Aham Aí... Ela disse Ah, eu vou esperar ali Enquanto você resolve aí Com o Zap, eu vou ali no açaí Ela entrou no açaí Pediu um açaí Uhum Aí o cara falou Você quer o pequeno, médio ou grande? Ah, é... Ah, é... Olha o zóio de Tandera A Zuiuda pegou... O olho marca a barriga É... A Zuiuda falou assim Ah, eu quero o grande Aproveitar bastante, né? É mais caro É... Entrar no bolso do marido O cara trouxe pra ela um açaí Bicho, era uma bacia de açaí Dava pra você nadar no açaí Não era só pra comer, não Você nadava no açaí É... Levava um pouco pra casa Prantava açaí Na... No quintal de cá Puta, tinha açaí pra acabar Pra acabar, bicho Era açaí pra acabar Era um negócio de doido É nóis, né? Você comia, comia até açaí, né? É... Nossa senhora Ô, Tiago Hoje você tá... Hoje você está um tanto quanto Mais ou menos, Tiago Você está um tanto quanto Mais ou menos É... Deixa eu ver aqui O Zé Maria Canarim Mandou até uma mensagem aqui É... Bom dia, Pascoal É... Seu bobageiro É assunção de Nossa Senhora Dia quinze de agosto Dia oito de dezembro É Nossa Senhora da Boa Viagem Hum... Que é padroeira de Belo Horizonte, não? Hum... É... Correção Oito de dezembro É dia de Imaculada Conceição Nossa Senhora Ô, Zé Maria Seu bobageiro Você falou errado, né? Oito de dezembro Aí juntaram o oito de dezembro Com o doze de dezembro Que é aniversário da cidade De Belo Horizonte Aí fica tudo numa data só Ah, entendi Entendeu? Não entendi nada Ah, também precisa entender É... É... Deixa eu ver aqui mais aí Aham Ô, Pascoal Tá aí a turma do bate-volta Turma do bate-volta Saindo de... Do Rio de Janeiro Ó, agora que começou a carregar o... A turma do bate-volta voltando pelo... Ah... 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 Ai, 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 ai Ô, Thiago Fica difícil defender esse garoto Por que que eu fiz, gente? Eu sei que pra você é difícil Mas tenta firmar a cadência O bumbo é no pé direito A batida no pé direito Eu tenho trauma, tá, gente? Não fala sobre isso não Porque eu tenho trauma Porque eu nunca toquei na fanfare Você nunca tocou na fanfare, né? Não, não Eu não toco nada, Pascoal Duvido 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 Nem galinha, hein? Ah... Não pega nem gripe Nem fora pra tomar banho Ei, você aí O bota vai subir Aham O bota vai subir Tá loucasso pelas ruas Tá louco Eu já tive informações aqui já Vacilão Que o pessoal tá tendo que jogar É igual... Aham Pega, como é que fala? Pega no zoológico Quando o animal tá fora de negócio Tenta tirar um darbo tranquilizante O pessoal tá tentando fazer isso agora Pra cima do Herder Que o Herder tá louco pelas ruas Gente Cantando o bota vai subir O atos tava fora do ar mesmo Tava Tava geral Eu pensei que era só aqui Arrumei uma confusão aqui Bateu, quebrou o wi-fi Quase que eu joguei o computador no chão E o negócio... Ah... O trem tava... Tava pra todo lado Fernandão Bom dia, Fernandão Bom dia Gente, que tanto de coisa aqui Meu Deus do céu Agora voltou Teve a hora que carregou um tanto de coisa Gente, que isso? Para Para É... Agora que o Cruzeiro pagou a dívida pro Vitória Essa dívida é referente à compra do goleiro Dida em 1994 A dívida foi paga pelo Pacal de 3 a 0 para o Vitória César Luiz de Santa Luzia Tem isso mesmo? Não teve não, mas já quer levar pra esse lado Quer falar da Serie A, então... Dê que a pouquinho Não, ainda tá pronto ainda não? Ainda não Ah... Então não tá pronto ainda não, gente Tenham paciência com o Thiago também Pera aí Manda o Pascual Pascual Seis e vinte e seis Gente, aqui ó Parece que o WhatsApp realmente está instável Ele não está... Tem hora que vai, tem hora que não vai Tem hora que vai, tem hora que não vai Tem hora que carregam os trens Tem hora que não carregam os trens É... E tem algumas pessoas mandando recados Tipo a... A Leila do Rio de Janeiro já mandou recado até no... No Telegram aqui também Ah... Os stickers estão aqui Achei Ah... Muito bem É... Tá meio instável Deixa eu ver o que a Renata Perico está falando aqui Pode rodar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Hoje Ah... Sou eu que não vou trabalhar Opa Por quê? Acordei com preguiça Com vontade de cozinhar, gente Ah... Pascual, você gosta de bro De farinha de milho com queijo? Nooo Que é isso que eu estou fazendo agora Ah... Na hora que tiver a assada Te mando uma foto aí Pra você poder mentalizar o sabor Ah... Um beijo pra vocês Ah... Cara... Por que que a Renata está de folga hoje? Não Ah, não A Renata agora ela acabou comigo Por que que a Renata está de folga? Não estou entendendo essa não É porque ela está com preguiça É... Estou de preguiça e estou de folga Tá Vou fazer bolo É... É... É, não, acabou mesmo Quem mandou você ser pobre? Ferrado Ah... A Holanda virou bagunça mesmo A verdade é Ela mora na Holanda Ela não mora aqui Mas virou bagunça na Holanda Ah, agora acabou mesmo Ela falou que está lá e pronto Morreu por fato Não está nem aqui Pessoal da Holanda Façam a Renata trabalhar Não tem essa que ficar fazendo bolo em casa não Ela mandou a foto da broa Antes de assar Ah, tá A broa está ali antes de assar Está na forma Ela vai pôr no forninho Hum, a broa é bom demais, né? É, eu lembro da minha mãe Fazia essa broa Será que é uma broa boa? É... Com... Ela jogava aquele pedação de queijo no meio Nossa Senhora Aí veio aqui o queijo derretia no meio da broa Nossa, bicho Aquele era bom demais Você comer a broa quente A broa, nossa O queijo derretido lá dentro Sabe qual que é o melhor tempero da broa? Folga Você comer uma broa Gostar de folga É bom demais Ah... Ô Tiago Eu estou de folga Porque eu sou patroa Olha Se eu fosse empregado Eu estava fodido Ah... Ah... Tomou? É, eu sou patrão Do Pascoe Eu estou trabalhando Tomou, distraído Tomou, distraído É patroa Ela arruma a folga Ela arruma a própria folga Tomou, distraído Eu sou seu patrão E não fico de folga, Pascoe Presta atenção no serviço, rapaz Você dançou nessa Problema do WhatsApp Reportado nas últimas 24 horas Caraca É... O Guilherme de Goiás Que mandou aqui, ó Deixa eu ver aqui É... O gráfico mostra uma perspectiva Dos relatórios de problemas enviados Durante as últimas 24 horas Cara, assim Deu cada caída Aham Braba Em comparação com o momento atual Do relatório É comum serem comunicados Alguns problemas ao longo do dia Ih, caramba Detector Dá um detector Que detecta as caídas do WhatsApp Que caramba Caiu pra caramba O troço tá Tá completamente instável hoje, viu gente Durante o dia aí Você tem compromisso Ah... Essa receita da sua mãe Minha mãe também é boa Mas eu uso queijo ralado Minha mãe, ela punha pedaço de queijo Queijo frescal Hum... Sabe o queijo frescal Aquele... Bom demais Daquela época, né Que vinha da... Vinha da roça lá Vinha da casa do meu tio e tal Mas era bom demais Aquele queijo Meu Deus do céu Só se compara aos queijos que o... O... O Torão traz Traz araxá pra mim O último que ele trouxe Era um queijo Quatro queijos Hum... Você já comeu o queijo Quatro queijos? Não, ua Que loucura é essa? Ele é bom pra aperitivo É bom você tomar um vinho Um queijo Aí você vai fazendo uns pedacinhos Ah... Um vinho, um queijo Um pedaço de beijo Ah... Hein? Um vinho, um queijo Um beijo Não? Não... Que isso... Eu não vou beijar você não Sai pra lá, Tiago Sai me dar o fora no laço Tiago querendo beijo aqui, gente Aí depois o... O Pedro vai falar Que fica difícil de defender O Torão falou que a história Do conosquinho É de verdade Aconteceu lá em Araxá Mentira É... O... O prato em questão Era nuggets de frango Ah... Aí o pessoal Com o... O palito na boca Come aí com a gente Ah, me dá só um conosquinho Então Aqui, ó 15 de dezembro é feriado Segundo o Gustavo de Pelopoldo É feriado de quê? É 15 de dezembro É, também Eu não sei de feriado de 15 de dezembro Não 6h31 Ele inventou Esse é o dia do eletricista Ele deve estar achando assim Que é feriado É, não é não 15 de dezembro eu não sei Se é feriado Pelo menos eu não tenho notícia não Deixa eu botar o comercial aqui E nós já voltamos Peraí Programa do Pascual Volta já Volta já Pascual Pascual Na medida certa Ah... 6h33 3h33 O Trap só não caiu mais Que o Vasco e o Cruzeiro Nossa É... Situação Esteve difícil Essa madrugada O Bibiu Vai perguntar Se já dá pra tomar uma Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O Arlen Frank Frito Já tá num feriadão ainda No bate e volta Não chegou ainda não Tá, não voltou ainda não É, Pascual Tão aí tomando aquele cafezinho É Pra começar o expediente Qual? A tropa da Bicuí O dia me esperando Já tá Chegando Pra começar a reunião Aí no sindicato Tchau Obrigado O Bibiu não tá bem não Não Nem um pouquinho O Bibiu Você não tá bem não Você tá Você tá com problema Vê aí quantos graus de febre Que você tá Põe o... Ele não tá bebendo Põe o termômetro É Toma cafezinho É, não Tá errado isso aí Tá errado Quá? Ele e Zeca Pagodinhos É uma das pessoas Que não pode ficar sem beber É O que que deu no ser, bicho? Você não tá bem não Você faz igual veterinário Põe o... O termômetro Pra ver a temperatura Eu não falei nada Eu sei o que tá falando aí Não, eu não falei nada Só falei pra eu usar o termômetro Igual veterinário Mas a medição melhor que tem É lá, né? A gente sabe disso Diz que é Eu não sei não Eu não Honestamente nunca Você gosta mais lá? Não arrisquei não Tá difícil de te defender Tá difícil desse jeito Série A então, né? Vamos lá Então vamos lá Rodada esportiva Brasileirão Série A Vai lá Vamos lá? Vai Ah Você tava esperando a vinheta Já rodou Você tava esperando Já rodou Vamos falar de Série A Porque tem jogo na tarde de hoje, Pascoal Ah É Champions League Terça-feira Quatro horas da tarde? Não É o galão da massa Hoje? É Quatro horas da tarde Tem galão Quatro horas da tarde? Tem o galão da massa, Pascoal É Pra que eles botaram o Cruzeiro O Atlético pra jogar hoje? Porque eles acham que o Atlético Tá jogando a Champions League Já agora O Atlético jogando tão bem Tão achando que tão jogando A Champions League Eu não sei pra que que eu pergunto As coisas pra você Não sei que não Eu ainda pergunto Eu que sou sem vergonha Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Atlético Paranaense Se encaram nessa terça-feira Quatro horas da tarde Lá na Arena da Baixada Em Curitiba Mas pelo Campeonato Brasileiro Até porque vale lembrar disso Porque já é uma final Esse jogo já é uma prévia Da final da Copa do Brasil Os dois times se enfrentam Na finalíssima Nos dias 12 e 15 de dezembro Então já é uma Vamos dizer assim Já é uma pimentinha ali Já na final da Copa do Brasil Que acontece nos dias 12 e 15 de dezembro O jogo de hoje é importantíssimo Pro Galo Por quê? O Galo precisa vencer Porque viu a distância Pro vice-líder Flamengo Diminuir O Flamengo agora Tá a 8 pontos do Atlético Uma distância considerável Mas o Galão Quer ficar longe Cada vez mais longe Do Flamengo Abrindo 11 pontos de diferença Em caso de vitória E assim Claro Ficar cada vez mais próximo Do título da Série A Como pontuado O Galo pode ter Modificações No elenco titular Vem de alguns desfalques O Cuca ainda não sabe Se poderá contar Com o Nátio Fernandes E o Mariano Ambos com problemas físicos E outros 5 desfalques São confirmados O Guilherme Arana Que está suspenso E 4 jogadores Que estão nas suas seleções O Júnior Alonso O Alan Franco O Savarino E o Eduardo Vargas Também não jogam Pasqualito Outro Como a gente pontuou Em questão do Flamengo Vamos falar do Flamengasso O Flamengo Que comemorou ontem 126 anos de fundação Com muita festa Claro Tivemos várias celebrações Nos clubes de remo De basquete Entre outras Na época que se remava Na Lagoa Rodrigo de Freitas Ainda se rema Não Não dá mais não Não tem jeito não Não dá não O Flamengo Que fez diversas comemorações Durante o dia Mas vou pontuar algumas aqui O presidente Rodolfo Landinho Foi homenageado Logo no início da manhã Ontem Pelos trabalhos prestados ao clube E o principal Dois ídolos campeões mundiais O Raul Plasma E o Moser Foram homenageados Ganharam Um busto Em frente à loja oficial do clube Foram chorar Ficaram emocionados Parabenizar ao Flamengo Claro Além de estar fazendo Uma ótima campanha O Flamengo reestruturado Pensando no futuro Mas também Lembrando do passado Lembrando dos jogadores Que Colocaram o clube Nessa posição Sendo homenageado No aniversário de 126 anos De fundação do clube E também nas redes sociais Foi muita festa Até mesmo Clubes adversários Personalidades Parabenizaram o Flamengo Nas redes sociais Então é muito bacana A festa do Flamengasso 126 anos Comemorados No dia de ontem Falando agora em Fluminense Após a vitória Contra o Palmeiras O Fluminense O Fluminense Viu as chances De Libertadores Aumentarem Agora o Tricolor Tem 16% de chances De conseguir uma vaga Na Libertadores Segundo a UFMG E 80,6% de chances De conseguir uma vaga Na Sul-Americana Atualmente o Fluminense É o oitavo colocado Com 45 pontos Mas claro Sempre vale lembrar São estatísticas São números São projeções Mas Como eu já apontei Algumas vezes aqui O G6 Do Brasileirão Vai virar G9 Então o Fluminense Estando em oitavo colocado Provavelmente deve sim Conseguir uma vaga Na Libertadores Que seria Tudo Que seria o principal objetivo Do clube do ano O Fluminense É filho criado com a avó? Pode ser Todas as vontades Do Fluminense Ah não Eu quero voltar Pra seriar Aí voltou Ah não Eu quero ir pra Libertadores Então tá Então vamos botar 9 Agora pra você poder ir junto Tá bom? Tá O Maio Vou dar uma mensagem Pra você O Pascoal Para e falar Merda Pascoal Porra Pascoal Vocês vão falar Merda Então o Fluminense Deve sim Se permanecer Nessa atuada Vai conseguir Uma vaguinha Na Libertadores Tem outro Que tá buscando Uma vaguinha Na Libertadores O América O Coelhão Eu tô trazendo aqui Uma estatística bacana Do Coelhão Que eu queria destacar O Coelho Se tivesse o treinador O Marquinhos Santos Desde o início da temporada Seria campeão brasileiro Thiago tá maluco Thiago bate a cabeça na parede Ô Thiago Você bateu a cabeça na parede Calma Eu vou te mostrar porquê Porquê Desde que chegou O Marquinhos Santos Tem uma Uma Você fez essa mesma coisa Com o Com o Com o Delírio do Xambu Você tá no mesmo delírio Eu tô tentando achar Fortes Você fumou Mesmo Você fumou Mesmo A erva De novo O aproveitamento Do Marquinhos Santos Hoje é de 80% A frente do Coelhão 80% O aproveitamento Do Atlético Que é o líder Do Brasileirão É de 73% Só que o Marquinhos Santos Só tem 5 jogos E o Atlético Tem 30 Cacetadas Então assim É a comparação porca? Claro É É Até porque foi você que fez Então É O Marquinhos Santos Jogou 5 partidas Pelo América É a comparação porca É a comparação porca Bem porca mesmo Um tem 3 jogos Outro tem 50 O Marquinhos Santos Tem 5 jogos Na frente do América Ganhou 4 E perdeu 1 Apenas pro Atlético Que é o líder Brasileirão Então Se a gente fosse fazer Uma projeção De aproveitamento O Marquinhos Santos Ter o melhor aproveitamento Da Série A É 80% Seria campeão brasileiro Se o campeonato Fosse por aproveitamento O Marquinhos Santos Seria campeão brasileiro Como diria Como diria O pessoal lá Do Multishow Daquele Como é que é Esqueci o nome dela Da personagem lá Você Tá fumando cocaína Não Como é que é Tá cheirando maconha Acho que ele tá cheirando Maconha Gente Eu ri de maior dia Que ela falou isso Acho que ele tá cheirando Maconha Eu tô fazendo o famoso Balabarismo Isso é balabarismo Então Aqui ó O Elan Carvalho Falou que o Fluminense Descobriu que pode Ir para o Libertadores Porque tirou o Fred Do time Ah é verdade Fred comeu um banquinho No último jogo Comeu Depois de tantas críticas Pessoal Aqui o Grua Fez uma piadinha Daquela Infame Nossa Era Era plasma Era plasma No passado Agora é Raul LED Nossa 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 Essa 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 Daquelas Aquela Machuca Né A gente Não Essa machuca Essa machuca A coisa tá saindo do controle Mas eu vou te falar Eu falei de futebol Mas tem o Paulo Luz Tava perguntando Sobre futebol Né Pascoal Ele tinha me perguntado Sobre a questão da tabela A gente consegue Voltar o Paulo Luz Põe no Paulo Luz Aí Pascoal Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O que o Ed Tá falando primeiro Que ele dá uma sacada Essa patada Não sei o que eu gosto Quem disse aí Que dia 15 É feriado Com toda certeza É atleticano Essa é a data Do segundo jogo Da Copa do Brasil Agora tá explicado Aí pode ser isso Ah Tá Então Entendi Entendi Pode ser Deixa eu ver o Paulo Luz O que o Paulo Luz Tá falando pra você Bom dia Pascoal Bom dia Tiago Tiago faz um favor pra mim Faz um favor pra ele Fala aí a Como é que A pontuação Dos primeiros lugares Na segunda divisão E quantos jogos Faltam pros times Que tão aí atrás Do Cruzeiro Vamos ver aí Se eu fosse O Rafael Sobres Eu não faria isso não O que que ele fez Porque se o Cruzeiro Levar ferro Vai ser uma coisa Chata Se eu fosse Ele não faria isso não Faço não Sobres Fala primeiro aí O que que é Então Ele quer a tabela Da Série B A Série B é o seguinte Botafogo E Curitiba Já subiram As duas equipes O primeiro e o segundo Colocado Já subiram Não tem mais chances De serem ultrapassados Goiás Guarani São os dois times Que estão no G4 Que tão próximo de subir Goiás com 61 E o Guarani com 59 Depois Até o CSA Todo mundo tem chances Havaí com 58 CRB com 57 E CSA com 56 Então a briga É de times tradicionais Goiás Guarani Havaí CRB e CSA Brigam por mais uma Vaguinha Na Série A Do ano que vem Faltando 6 pontos Para serem disputados Tá Pascoal Mas quantos vão subir Sobem 4 Goiás Curitiba e Botafogo Já estão na Série A Faltam duas vagas Goiás Guarani Havaí CRB e CSA Tá Ainda brigam Qual você prefere Eu nenhum Eu não vou assistir jogo Meu mesmo Eu queria que tivesse CRB e CSA Na Série A Isso é legal Por quê? Porque são os dois de Lagos Tiago Você tem cada coisa As lógicas do Tiago São os negócios Assim Se o Einstein Ouvisse as suas lógicas Eu acho que o Einstein Ficar doido Conversar com você Dez minutos Ficar doido Não Fred Não foi Reserva do Fluminense Ele saiu No jogo No segundo tempo Estou falando Que eu ouvi Aí Daqui a pouco Maia Fala merda Daqui a pouco O Maia Manda Pro Paulo Luz É Vai Paulo Luz De novo Falar do Fluminense Pô Paulo Luz Pô Paulo Luz É 6h45 já 6h45 Vai Terminou? Não terminei Mas daqui a pouquinho Eu vou voltar Porque tem seleção brasileira E tem notícia Desesperadora Não vai dar tempo não Era melhor você falar De uma vez Então Hoje tem seleção brasileira Já vou pegar direitinho Deixa eu ver Se tem alguma outra trilha Aqui pra Pra isso Pra seleção Seleção brasileira Rodada esportiva neutra Deixa eu ver aqui Opa O que que é? Problema do Pascoal Rodada esportiva Hoje tem seleção brasileira Enfrentando a Argentina Jogo que acontece Às 8h30 da noite Lá na Argentina Lá no estádio San Juan del Bicentenario E a notícia ruim É que com o incômodo O menino Ney Neymar não viaja Com a seleção brasileira Está fora do duelo Contra a Argentina Pascoal Chora o menino Ney Chora a seleção brasileira A seleção brasileira É ele com mais Mais um Mais dez É Então acabou Eu não conheço mais ninguém Na seleção brasileira Nunca Nem sei Nome de mais ninguém Então A seleção brasileira Tem goleiro A seleção brasileira tem goleiro Tem goleiro Tem o Alisson O goleiro gato Depois do jogo com a Alemanha Precisa já Sem necessidade ainda Deve encontrar com a Alemanha Na Copa do Mundo Então aqui ó O Brasil vai a campo com Alisson goleiro gato Danilo Éder Militão Marquinhos e Alex Militão 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 é um amigo meu de rádio Falava há muito tempo No meu campo Fabinho Fred O Lucas Porque tá Na frente O Rafinha Matheus Cunha E aí a dúvida Quem entra no lugar Do Neymar O Vini Júnior O Felipe Coutinho O Brasil É o líder das eliminatórias Com 34 pontos Conheço todo mundo Seis a mais do que a Argentina E já está classificada Para a Copa do Mundo Do Catar Eu vou para o Catar Acompanhar a seleção brasileira Pascoal E você vai pagar Claro Vai te catar Mãe de Deus Nossa senhora Menino dele Pascoal Programa do Pascoal Pascoal É isso mesmo? É Parece que é Third Eye Blind O Terceiro Olho Cego É o nome da banda? Tem nunca a gente Dá certo, né? How it's going to be Ah, aí é outra coisa O que você está fazendo Para ser? Ser o quê? É Terceiro Olho Cego Você conhece algum que enxerga? É Tem É bom enxergar, né? Tem um indiano Que é aqui O primeiro chakra Aqui é o olho Não, é o segundo O primeiro chakra É no alto da cabeça O segundo chakra Que é aqui na testa É o terceiro olho O olho que tudo vê Bom dia, partiu o sítio Aê, Benícia Partiu o sítio Dia 15 de dezembro é feriado em Marte Zé Maria que falou aqui E a Leila falou que você está fumando orégano Pode ser Pode ser Manjericão Pode ser Manjericão é bom que tem um cheirinho mais gostoso Pode ser Erva doce Pode ser de coentro É, não Não Aí você vai ficar com o hálito Você vai ficar com o hálito o dia inteiro Vai ficar complicado Deixa eu ver aqui Bom dia, Pascoal Realmente O Fred foi substituído no segundo tempo E foi expulso depois que acabou o jogo Expulso depois que acabou o jogo? É Brigou, né? Brigou com Ah, é? Depois que acabou o jogo? Brigaram com o Davidson Ah, é? É o atacante maluquinho do Palmeiras Ai, gente Eu vou castro da cabeça Param Ai, não Pelo amor de Deus Aí, Pascoal Olha o sacrifício da Lia Com a Lia ir pra escola Manda um beijo pra ela Olha, um beijo pra você Pode ir pra escola Que graças a Deus voltou as escolinhas Nós estamos dando graças a Deus Que os meninos estão indo pra escola O meu vai de tarde Uma hora da tarde Graças ao bom Deus Ele está indo pra escola Oh, beleza É Atrás do cruzeiro Só não vai quem já morreu Atrás vai, sim Atrás do cruzeiro Todo mundo que já morreu Está tudo atrás do cruzeiro E do Vasco também Ah, tudo Todo mundo junto Aqui, ó A Renata Nossa, mãe A Renata Mandou a foto Da broa pronta Ela está bem coradinha Em cima Sabe aquela coradinha Gostosa Sei, conheço mesmo Ai Ai Para, para Para, pai E tem o furinho Como é que a broa tem um furinho assim Tipo uma rosquinha Não, né Não, não Ela fez naquela forma retangular Sabe aquela forma retangularzona Ah, ai Que broa Gente, como é broa Essa secretária Desliga a rádio A Marluce A Marluce de Saquarema também Marluce Acorda, Pascoal Bom dia, Marluce Tudo bem Bom dia, Arle Bom dia, Flanguinho Bom dia 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 O Pascoal Mandem esse link aí Se você pode fazer um favor De tocar essa música Para mim aí Tá bom? Vai tocar Hoje não vai dar tempo mais não Um abraço Um beijo Fiquem com Deus aí É O Arley não tá Não tá aqui não É O Arley foi mais esperto Do que o Do que o Thiago Meteu o Miguel, né É Ele O Thiago comprou Um atestado O Arley comprou dois O Arley já sabendo do esquema Falou que comprou dois É Aí Ele já deu Deu uma beiçada Em nós ontem E hoje também É É A broa da Renata É boa Ô Renata É Bom, pelo menos assim Nossa senhora Que piada infame A foto Eu vou te contar a verdade A foto E o Virgílio que tentou Botar o Fazer a coisa na airfryer Lascar Lascar o Deixa eu ver aqui Virgílio que você foi fazer O negócio da airfryer Bom dia 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 Virgílio aqui de Barra de São João Ô Pascoal É impossível Cara O que? Tu falar que tá fazendo Tá aí sozinho no programa Não tem quem conversar Cara Você É o cara que faz o programa Mas a gente não Quase não te ouve falar Tá Só é o Tonei aí Tonei Meu camarada Porra Isso aqui É curioso Ah esse lugar é mais A gente fala mais do que aqueles É Fala mais que boca Pessoal que vem de bagulho na feira Fala demais Mas você nem tá aí mais pro programa Que ele Ele tá se arrebentando no programa Tá Ele tá falando demais Outra coisa É quanto ao programa de ontem Cara Né Aquela nossa amiga lá da Holanda A Renata Cara Eu tentei aqui Fazer Eu peguei aqui a minha Airfly Aqui Pô E fui Não fui fazer o que ela fez não Porque é meio perigoso Né É quase impossível Eu tirei a coisinha aqui Ah E fui tentar né Eu não fiz Não acendi nada Botei uns carvãozinhos nela aqui Cara Eu não tem como você botar Eu não consegui botar de novo A cestinha Lá fica um negócio bem esquisito Pode até queimar Não sei Você não colocou uma árvore A Airfly lá na Holanda Né Mas aqui pra mim não deu certo não Cara Eu não fiz o que ela fez Eu nunca acendi carvão nem nada Eu só tentei Fazer um teste Pra saber se O que aconteceria Se cabia Mas tá tranquilo Não Cada um com seu Cada um aí Tá Bom dia aí E tal Mas você não tá sozinho aí não Cara Não tô não Você pode tá sem o Arles Você pode tá sem o frango frito Agora o Tonei Não tem como cara A gente só ouve o Tonei falando Valeu Um abraço aí Uma boa terça-feira Né cara Terça-feira aí pra gente Falou Um abraço Você tentou fazer lá na sua Airfryer Então Eu quero passar pro pessoal Primeiro que eu vigílio Eu acho que eu tenho que ganhar mais Porque eu tô falando mais Então Cala a boca E outra coisa Isso é impossível Pra vocês gente Que não conseguiram fazer isso Na Airfryer Tem uma outra dica Dá pra fazer churrasco Já direto na boca Põe a carne crua E põe um negócio A brasa quente na língua E vai deixando esquentar Até fazer o churrasco Então isso aí Se não tem Airfryer Você tá preparado pra morrer já Né Você já Você já comprou jazigo Você já tá com jazigo comprado A sua terrinha no cemitério Já tá lá Você sabe que é sete palmos Que vai de terra em cima Você já tá com tudo arrumadinho Já né O Pascal vai fazer esse teste Hoje vai falar com a gente amanhã Ou não sei se você vai conseguir falar Mas de alguma forma vai A Renata Perico falou que Quando ela for fazer o churrasco de novo na Airfryer Ela vai fazer Ela vai gravar Fazer a imagem E vai mandar pra Pra gente ver aqui Fechou É Aí quem quiser A gente depois distribui Ah não Mas a Renata agora só fica de folga Né Patrão Hoje Não E aqui O Virgílio tem que pegar o carvão Queimar o carvão antes Do lado de fora da Airfryer Acende ele Joga ele lá dentro Que aí depois dele aceso lá dentro Aquele ventiladorzinho Não deixa ele apagar O Virgílio tá com o carvão lá na Airfryer É E aí Agora Ele colocou Ele colocou um tronco lá Não É um pedacinho de carvão pequeno Virgílio É um pedacinho pequenininho Só pra dar cheiro lá na carne Não precisa ser Que carvãozão Não não É Ele botou uma árvore lá dentro Depois queria que Que cabesse na Airfryer Não cabe não Tem que ser só um pedacinho Aqui ó Acabou gente Hoje terça-feira Uma falta de assunto Danada Tem nada pra conversar Nós conversamos duas horas Sem nada pra conversar Não Isso Isso é porque não tinha nada pra falar Imagina se tivesse Se tivesse Meu Deus do céu É Ô gente aqui ó Fez o chão Fez uma churrasqueira Com Airfryer É ué Teve ontem no programa Gru É porque você não tava vendo É Imagina a quantidade de carvão Ô Ô Virgílio É um pedacinho de carvão só É só pra dar cheiro É É um pedacinho de carvão Que você esquenta ele antes Não Acabou Olha lá Sete horas já Meu Deus do céu Deixa eu tirar esses outros trens da frente aqui Porque senão vai Vai Estrapalhar Acabar o programa Peraí 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 O Rio de Janeiro já tem que entrar a gente Pelo amor de Deus Tchau Tchau Mãe Vem me limpar Que eu já acabei No Grama do Pascual No Grama do Pascual